Luciano, a alta tributação do setor de tecnologia da informação e comunicação é uma das maiores reclamações das empresas que atuam nesse setor. O que o governo tem feito ou como ele tem ouvido essas reclamações? Existe algum projeto para endereçar isso? Olha, a alta tributação de alguns setores é realmente uma disfunção do sistema tributário. A tributação de bens e serviços deve ser feita de uma maneira o mais harmônico possível. Ou seja, a carga tributária, tanto quanto possível, deve ser a mesma independente do bem comercializado, independente do serviço prestado. Essa é uma das principais diretivas do IVA. Tem uma tributação ampla, tudo é tributado, exceto aquilo que a sociedade entenda que não deva ser tributado. E tudo é tributado com a mesma carga. Também com algumas exceções. Mas, no geral, há uma carga tributária única para todas as operações e para todas as prestações. Isso permite que o governo dimensione a carga tributária de acordo com o gasto. E distribua este custo tributário de uma maneira equânime entre os diversos setores econômicos da sociedade. No Brasil, por nós termos uma tributação disfuncional, nós tributamos pouco, vários setores. E temos que tributar muito alguns setores. Esse que é o problema. Esse IVA, o IVA, estaria dentro de uma reforma tributária. Como que fica aí a queda de braço entre impostos que vão para a federação, para os estados e para os municípios? Bom, nós temos os impostos da União dos Estados e do município. A proposta do IVA sempre foi criar um IVA conjunto dos estados. Um imposto sobre valor agregado, único, de base ampla para os estados. Hoje em dia, existe uma proposta também de se criar o mesmo IVA, um espelho deste IVA, para a União, com a fusão do PIS e do COFINS. Os municípios, em tese, perderiam a competência tributária do ISS e receberiam, como recebem hoje, uma parcela do IVA. Como eles recebem hoje uma parcela do ICMS. Isso é viável que o PEC está? Olha, é a melhor solução técnica. Todos os especialistas que forem consultados irão convergir, ou pelo menos a grande maioria deles, que a melhor solução técnica é a criação de um IVA. É a substituição dos impostos que incidem sobre o consumo por um IVA, por um único imposto. O problema é a vontade política. E o segundo problema é a transição do sistema que nós temos hoje para o sistema do IVA. Porque no sistema do IVA haverá alíquota única, ou seja, carga tributária única, para todas as operações, para todas as prestações. Com as exceções que forem convencionadas. Então nós temos hoje um grande contingente de empresas, um grande contingente de setores que têm benefícios fiscais. E para passar para esse sistema harmonizado, terá que ter uma metodologia para que essas empresas se adequem aos seus procedimentos para esse novo sistema.